Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON É fato que conforme uma série cresce, ela adquire mais e mais pessoas dispostas a acompanhá-la. Conforme a popularidade de determinada obra aumenta, a base de fãs cresce. E quando isso acontece, a fanbase se torna cada vez mais incontrolável e perigosa. Não é novidade alguma, mas se você pesquisar um pouco ou se informar, verá diversas séries que afastam novos espectadores ou jogadores apenas pela fanbase extremamente tóxica e doentia. E eu gostaria que o caso fosse bem diferente aqui, mas infelizmente, o caso de Persona e Shin Megami Tensei não é dos melhores. Claro que para falar sobre isso, uma introdução sempre é importante. Ainda mais nesse caso que iremos discutir sobre uma base de fãs que se divide em duas, quase que sendo o famoso dois em um. Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre a Atlus e seus jogos. A Atlus é uma empresa que reúne uma diversidade muito grande de pessoas. Já que em sua história, produziu e publicou jogos de todos os tipos e temáticas. A fundação da mesma aconteceu no ano de 1986. E seis anos após isso, se sucedeu a criação de uma de suas grandes franquias, qual será um dos focos do vídeo de hoje. E eu estou falando da cria de Megami Tensei. Shin Megami Tensei 1 teve seu lançamento no dia 30 de outubro de 1992. E o título em questão se tratava de um RPG Dungeon Crawler, que acabaria por construir a imagem de uma série com histórias que expressam uma visão mais nilista, trabalhando os problemas do mundo com o ar mais sombrio. Em paralelo a isso, em 1996, a Atlus acabava por lançar um derivado da série Shin Megami Tensei, intitulado como Megami Iburoko Persona. Inicialmente servindo como um spin-off menor depois do sucesso de Shin Megami Tensei Ife. Contanto, com o tempo ganhando seu espaço como uma das grandes séries da empresa. Consequentemente, saindo das sombras dos jogos Shin Megami Tensei e assumindo sua própria individualidade. Persona, em contraste com Shin Megami Tensei, optou por trabalhar o cotidiano e adversidades na vida de jovens por volta de seus 16, 17 anos. Com o tempo vindo a se tornar uma série muito mais pessoal, focada no indivíduo e na sociedade e seus problemas. Dessa forma, à medida que o tempo passou e as séries foram evoluindo, uma virada aconteceu. Persona, que nasceu como um spin-off menor, assumiu o cargo de carro-chefe da Atlus como série mais popular e com maior atenção por motivos óbvios. E justamente por esse fator e muitos outros, começou o problema. A base de fãs de Shin Megami Tensei que era pequena no começo aumentou. Persona, com o seu lançamento, chamou um outro nicho de jogadores. E com sua popularidade aterradora após Persona 3, trouxe uma diversidade ainda maior para os fãs da série. Com tantas diferenças, obviamente nada é perfeito. Essa diversidade grande de fãs em Persona e o povo mais velho de Shin Megami Tensei acabaram por criar uma parcela que não se dava muito bem. Estamos falando de seres humanos, afinal. E dessa maneira começou a aumentar os desentendimentos e senso de superioridade por parte dos jogadores de cada núcleo. Originando assim uma fanbase extremamente problemática que viria a piorar ainda mais com o acréscimo de um terceiro integrante. Mas chegaremos lá. O caso é que quando Persona atingiu um nível de popularidade inesperado, os problemas reais começaram. Com duas bases de fãs estabelecidas, assim como eu havia citado, as desavenças tiveram início. Fãs de Shin Megami Tensei tentando provar sua superioridade por consumir uma obra mais desconhecida e sombria. A visão nilista, constante presença de demônios e temas mais expansivos, de certa forma, acabavam se tornando munição para uma batalha desnecessária. Com fãs da série afirmando o Persona ter sido um erro, que Shin Megami Tensei era infinitamente superior e merecia mais destaque. E que nunca que jogos positivos, fáceis, joviais e coloridos alcançariam o mesmo patamar de qualidade da série preferida dos mesmos. Tudo isso foi aumentando e aumentando e aumentando, chegando ao nível de argumentos absurdos serem utilizados. Coisas como... A Atlus devia balancear sua base de fãs lançando mais Shin Megami Tensei e menos Persona. E antes que alguém diga... Puxá! Cê tá zoando, Kaichou. Eu bem que queria, mas não, já disseram isso pra mim. Contudo, com a síndrome de falta de atenção nas alturas da base de fãs de Shin Megami Tensei, levando os mesmos a atacar a base de fãs de Persona, uma reação aconteceu, já que o natural de toda ação é ter sua reação. E, infelizmente, a base de fãs de Persona acabou não sendo diferente. Sendo assim, agindo de forma tão infantil quanto. Embora eu tenha presenciado em um número bem menor, são diversos os fãs defendendo o quanto a série deles é superior a Shin Megami Tensei. E enquanto há muitos argumentos na parte de gameplay, estilo visual e como a arte é utilizada dentro do jogo, que são argumentos geralmente mais sóbrios e menos focados na Discord e ataque, ainda há muitos argumentos agressivos e depreciativos apenas. E, novamente, embora eu pessoalmente tenha presenciado poucas situações do tipo por parte da base de fãs de Persona, o que me leva a acreditar que esse rancor por parte deles é menor, ainda existem os fãs que menosprezam Shin Megami Tensei pela sua popularidade menor, por perder espaço para um spin-off, e, obviamente, por ter a parcela barulhenta de fãs tóxicos que tem. Claro, claro, fora isso tem outras coisas. Eu estou resumindo tudo. Além disso, sempre tem as pessoas que fazem piada dizendo Shin Megami Tensei é o spin-off de Persona, ou novos fãs que por terem iniciado em Persona, não têm noção do que é um Shin Megami Tensei, e, consequentemente, acabam pensando ou deduzindo algo errado. O que acontece? E isso não é algo ruim. É piada ou desinformação por ser um iniciante ali. São coisas bem naturais. E, justamente, o dever dos fãs de Shin Megami Tensei é apresentar esse universo para os novatos em Persona. É dizer para eles experimentarem tal jogo para entrar na série. E, embora isso, às vezes, aconteça, embora alguns fãs de Persona sejam muito bem recebidos, outros são, muitas vezes, apedrejados por fãs de Shin Megami Tensei. E isso acaba, consequentemente, aumentando a visão negativa acerca dos fãs da série SMT e complicando ainda mais a situação. Afinal, temos que lembrar que isso não apenas traz uma atenção repulsiva para a pessoa, para a fanbase em qual ela está presente, além de também poder desencorajar ao novato a experimentar aquilo que veio antes de Persona. Ou, até mesmo pior, fazer com que o mesmo crie uma repulsa da série. E eu sei, eu sei. Comigo falando dessa forma, parece que a Izzy, a maior parte do problema, está apenas em um dos núcleos. Mas não é bem assim. E, para explicar melhor, eu tenho que lembrar que Persona 5, em seu lançamento, foi um título bem popular. Com tal acontecimento, a base de fãs de Persona, que já era mais numerosa que a de Shin Megami Tensei na época, aumentou ainda mais. E foi aqui onde a base de fãs de Persona começou a ter tantos problemas quanto a sua irmã mais velha. Já que não apenas novos fãs extremamente indelicados e inconvenientes chegaram, como também o que era 2 em 1, se tornou 3 em 1. Isso porque a fãs de Persona que era unida já havia começado a se desestabilizar e tremer com Persona 4. Persona 5 foi o estopim para a fãs de se dividir em duas. E assim termos três núcleos extremamente problemáticos. e pior, tóxicos. Enquanto as fãs de Shin Megami Tensei carecem de atenção e ficam em uma briga eterna com a série irmã da que gostam devido a inversão de popularidade, dentro da base de fãs de Persona, após o quarto título numerado lançar, o que aumentava era o saudosismo. Eis que tempo passa, Persona 5 chega, e então é um boom ainda maior do que o que ocorreu em Persona 3 e Persona 4 juntos. Um RPG que era super de início se tornou relativamente popular, aparecendo em diversas premiações e ganhando uma atenção extraordinária do povo que gosta de jogos. Merecidamente, porque o jogo é incrível. O caso é que isso causou uma reação estranha dentro da base de fãs, onde muitos acabaram recebendo ao jogo como o pior da série. E eu não estou brincando. O nível de hate em cima de Persona 5 dentro da fanbase no seu lançamento foi consideravelmente alto. E com isso, quase que como uma bola de neve, algo que era pequeno ganhou mais e mais espaço. Persona sempre teve uma parcela de fãs extremamente saudosistas que passaram a ver com maus olhos a série depois de Persona 3. O famoso caso do Resident Evil que acabou depois de Resident Evil 4. Pura besteira. Mas continuando, o Persona 3 ainda é aceito por ter uma temática mais dark. E temática mais dark entre muitas aspas. Afinal, Persona 5 é tão pesado quanto e Persona 4 acaba trabalhando temas tão delicados e complicados quanto. Mas, tudo bem, né? O fato é que superficialmente, morte e adolescentes atirando na própria cabeça é muito mais impactante que jovens tendo de aceitar a si mesmos e suas diferenças ou tendo de lutar contra uma sociedade extremamente regrada e distorcida. Mas, retornando, os fãs de Persona Clássico passaram a odiar e ir contra os jogos modernos descaradamente. E como isso se chama mesmo? Hum... Ah, é! É a famosa síndrome do hipster, onde tudo que é popular é ruim e o desconhecido e menos comentado é maravilhoso. Por que sim? Como havia citado, Persona 5 serviu de estopim para isso. Mas não foi o início. Persona 1 e Persona 2 Remake foram criticados pelas suas mudanças que o tornavam jogos melhores. Persona 4 foi altamente criticado pelas suas cores, vibe mais positiva, além de ser acusado de oprimir certas minorias ao invés de trabalhar os temas. E Persona 5, com a sua chegada, foi taxado de tantas coisas que seria difícil de resumir aqui. O caso é que tudo isso virou bolas de canhão e os fãs dos Personas Clássicos começaram a desmerecer a todo custo os jogos modernos, afirmando que eles tinham uma popularidade que não mereciam, que apenas eram jogos para massagear o ego ou agradar aos otakus virgens, que eram jogos com o foco em waifus e sexualização de menores, enquanto que o foco na escrita e temática dos jogos eram extremamente fracos ou até inexistentes. Não faz sentido. O curioso é que na cabeça deles Persona 1 é extremamente bem escrito, um primor. No fim, Persona 1 e Persona 2 Mas, peraí, Persona 1 e Persona 2 não eram uma lenda urbana? Ah, claro que não. Ah, verdade, né? Eu esqueço deles porque tem o kill antes do número. Persona 1 e Persona 2 que já apresentavam um amor doentio no qual cegavam todos os defeitos acerca dos mesmos para essa parcela de base de fãs os tomou por completo. Certas pessoas começaram a atacar indiscriminadamente a base de fãs de Persona Moderno além dos jogos buscando de tudo para desmerecê-los. Ainda que tivesse de pegar aquilo que há nos jogos e distorcer completamente para conseguir usar como ataque. Com tudo isso acontecendo, a situação da base de fãs da Atlus já estava completamente no desastre. e não tinha como piorar, né? Sabe de uma coisa? Sempre tem como piorar. Isso porque a popularidade de Persona 5 não afetou apenas um dos lados, mas também afetou o outro lado do núcleo da base de fãs de Persona. E a vinda dos nintendistas com o Joker no Smash da base do núcleo do núcleo deInf do núcleo e o do núcleo De certa forma, serviu como uma explosão para a fanbase acabar de vez. E é aí que entramos no último problema dessa base de fãs. O amor impossível. O amor impossível. E enquanto jogadores clássicos estavam com a síndrome do hipster, o lado mais novo começou a criar um subnúcleo indesejado. E me dói dizer isso, mas é, estou falando de fãs da Nintendo. E tem nintendistas que conseguem ser extremamente tóxicos ou inconvenientes. Mas bem, acontece que com a ida do protagonista de Persona 5 para o jogo Super Smash Bros. Ultimate do Nintendo Switch, a galera começou a criar um grande desejo de ver o jogo para o console da Nintendo. E com o anúncio do Musou, Persona 5 Scramble The Phantom Strikers, isso acabou piorando. Parte da fanbase de Persona 5 acabou se dedicando a exigir da Atlus e da Nintendo o jogo o quanto antes possível. Às vezes até mesmo chegando ao ponto de atacar ambas empresas ou menosprezar outros jogos que acabavam por ser anunciados. Inclusive, vale dizer que nesse meio tempo, a Atlus tentou atingir o público da Nintendo com diversos portes. Só que o Mirage Sessions, que estava apenas no Wii U, foi portado para a Nintendo Switch. Porém, não teve vendas espetaculares. Catherine Full Body, jogo dos mesmos criadores de Persona 5, igualmente foi lançado no Switch e inicialmente conseguiu vender tão mal que as vendas foram abaixo do Vita. E pra terminar, Persona 5 Scramble vendeu menos se comparado ao console da Sony. O que faz sentido, mas que ao mesmo tempo é estranho as vendas baixas dos outros jogos quando temos um multirão de gente exigindo e apedrejando a todos por desejarem o título da Atlus para determinado console. E é claro, como eu já disse, alguns desses títulos até mesmo sofreram ataques sendo menosprezados pelo fato de não serem o tão desejado Persona 5. É complicado, não tem como defender esse pessoal, já que eles até mesmo vão nas redes sociais ofender e atacar os estúdios. E além de tudo isso, pra completar, como uma cereja no bolo, em meio ao caos surgiu uma hashtag extremamente idiota chamada Break Free Persona. Essa hashtag foi criada para mostrar que a Atlus estava prendendo a série a apenas um console. E isso era ruim para jogadores e para a franquia. E não sei o que. E de certa forma, sim, seria melhor se o título estivesse disponível em todas as plataformas. Porém, a forma aterradora como essa hashtag foi utilizada para ataque é imbecil. Depois dessa situação, muitos desejam que o título não saia para a suíte, inclusive. Por não suportar essas pessoas e a forma infantil como elas agem. E é triste porque, no fim, a fanbase da Atlus ficou com esses três núcleos se degladiando. Claro, temos aquele espacinho sem discórdia de tão pequeno que ele é. Então, a parte que curte Catherine, tá lá curtindo umas waifu, bebendo e falando de puzzle mod boas. Enquanto que aqueles que gostam de Persona e Shin Megami Tensei se matam. Tinha que ser a série dos demônios, né? Mas, bom, ainda que depois de tudo isso, eu acredito que apenas falar não é o suficiente. Então, antes de encerrarmos ao vídeo, por que não mostrar exemplos reais dos problemas dessa grande fanbase? Claro, já aproveitando para desmistificar e apontar os erros dos argumentos imbecis se preciso. E, infelizmente, eu tenho poucos exemplos. Eu busquei não pegar os que são apenas xingamentos porque nem vale a pena. Mas, dito isso, vamos rumo à triste realidade. Antes de começarmos, vale dizer que o que está aqui são comentários, posts, respostas. Respostas reais que eu acabei presenciando diretamente ou indiretamente. Obviamente, eu não vim aqui trazer o nome das pessoas que falaram isso. Já que o intuito disso não é atacar. Então, se quer, vai ter o post e a rede social em que foi dito. Também não estarei trazendo comentários que são simples ataques. Eu trarei muito mais comentários bestas contra as obras para evitar o ódio e apenas isso. Afinal, o que eu quero fazer com isso é tentar conscientizar de alguma forma e mostrar os problemas e erros ditos pela fanbase. Então, vamos para os diversos comentários e argumentos das pessoas, começando pelo núcleo Shin Megami Tensei. Comentário 1 Por que diabos vocês imploram tanto por Persona 5, seus fundidos? Eu quero o meu Shin Megami Tensei 5. E vamos lá. O egoísmo. Egoísmo, nome. Mas o motivo do pessoal pedir tanto por Persona 5 é óbvio. É o jogo mais popular da Atlus e o mais aclamado em termos de crítica e boca a boca. Agora, sobre o Shin Megami Tensei 5. Ele vai sair. Então, é sentar e esperar. Comentário 2 Eu quero o Shin Megami Tensei 5. Pare de fazer os fãs da série principal Shin Megami Tensei de idiotas, Atlus. Então, né? O jogo vai lançar ano que vem e estava em desenvolvimento. Eu, inclusive, expliquei no meu vídeo sobre Shin Megami Tensei 5. Que a equipe comentou que iria levar um tempo até poderem dar notícias, passar em data e falar de coisas mais concretas. Então, novamente, é esperar. Comentário 3 Estão transformando Shin Megami Tensei em Persona. E tá uma merda. Nesse caso, eu tive uma oportunidade de entender um pouco mais da mente por trás do comentário. Infelizmente. Em seguida, ela me disse que vários aspectos, mecânicas, etc. Estão sendo retirados da série Persona para Shin Megami Tensei. E grande parte do que foi dito não faz sentido. Digo, você tem duas séries parentes. Você usar uma para evoluir a outra em aspectos de mecânica e gameplay para tornar aquilo ainda mais dinâmico e funcional é algo bom. O diferencial de Shin Megami Tensei Persona está principalmente nos temas abordados e forma como a narrativa e visão de mundo é exposta para o jogador. E isso são coisas que os games ainda continuam mantendo bem distantes. Comentário 4 Estou com ódio de Persona 5. Por que não sai Shin Megami Tensei 5? E esse é um geral. Porque, ó, eu vi tantos, eu vi tantos, eu vi tantos, eu vi tantos, assim. E... Acho que eu nem preciso comentar. Burrice. Comentário 5 Por que eu deveria ficar feliz? Persona 5 fez a série Persona como principal da Atlus. E basicamente matou a série Shin Megami Tensei. Infernos. Eu amaria se Persona tivesse sido cancelado. É a síndrome de atenção, né? Beleza, vamos lá. Persona 5 se tornou o jogo mais popular da Atlus devido sua alta qualidade e outros aspectos. Como já comentei. Logo, é natural que a Atlus dê uma atenção maior para o título e para a série Persona. Ainda mais se tratando de uma empresa pequena que necessita se agarrar às oportunidades que surgem. Até o famoso Milk de Persona tem seus motivos. Já que assim como o RPG Estúdio que faz Yakuza, eles precisam lucrar. E para isso os jogos precisam ser produzidos. A Atlus e o Persona Estúdio não tem o luxo de poder ficar 6 anos em apenas um projeto. E claro que eles não vão apostar em fazer diversos spin-offs de algum Shin Megami Tensei numerado. Porque ele não tem popularidade suficiente para render. E mesmo que com o Persona tendo diversos jogos em produção. Seja apenas pelo estúdio interno responsável. Ou seja por colaborações. O desenvolvimento de Shin Megami Tensei ainda assim não para. Eu já expliquei diversas vezes. Mas a Atlus é composta por divisões internas. Meio que estúdios internos. E o Persona Estúdio é totalmente separado do pessoal que faz Shin Megami Tensei. Shin Megami Tensei 5 está em um desenvolvimento constante. E próximo de seu lançamento. É claro, muitos podem dizer, mesmo que com isso, que Persona tem mais dinheiro para o seu desenvolvimento. E um número maior de pessoal. E não tem como afirmar isso. Mas talvez seja verdade. Contudo, ainda que seja verdade, é o natural para uma empresa e para negócios. Fora que se Persona não tivesse estourado como estourou. Talvez a Atlus tivesse ainda menos oportunidades. Persona 5 ser um sucesso estrondoso pode trazer mais atenção para a série principal Shin Megami Tensei. Da mesma forma que fará com que a empresa tenha mais lucro com os jogos de Persona. E talvez com o Shin Megami Tensei. E tudo isso no final será investido. Ok. Talvez Shin Megami Tensei não tenha o maior dos investimentos. Mas com certeza ele terá um aumento se comparado ao passado, quando o estúdio era menor. A Atlus de Persona 5 para cá cresceu de 200 funcionários para 300. E continua contratando ainda mais pessoas. Então tudo isso, Persona 5 ser extremamente popular e todas as consequências que vieram junto. É apenas vantajoso para Shin Megami Tensei e Shin Megami Tensei 5. De forma alguma é algo negativo. E obviamente, de forma alguma é um assassinato a sangue frio. Pois bem, esses foram os comentários do núcleo Shin Megami Tensei. Agora, para deixarmos o melhor para o final, vamos falar do núcleo Persona Moderno. Os três seguintes tweets que vou mostrar foram postados em resposta à arte perfeita do Soejima em comemoração ao lançamento de Catherine Full Body para o Nintendo Switch. Comentário 1 Comentário 2 E claro, a cereja! Comentário 3 Acredito que eu não preciso comentar muito sobre isso aqui. São apenas comentários inconvenientes pelo fato de você encontrar, além disso, em toda a postagem do Twitter da Atlus, a mesma coisa sobre Break Free Persona. Além de inconveniente, é um pouco chato, porque não são comentários pontuais apenas onde faz sentido. São comentários em coisas que às vezes sequer tem ligação com Persona. Sem contar os que são ofensivos ou apenas ataques. O único comentário que eu posso fazer sobre tudo isso é que Catherine tem uma ótima gameplay. E é um prato cheio para aqueles que gostam de puzzle. Mas eu falei muito melhor disso na minha análise do jogo. O caso é que, se você não quer só waifus e quer boa gameplay, parabéns! Você tem os dois no Switch com Catherine Full Body. Esses foram os comentários do núcleo moderno da base de fãs de Persona. Agora, para encerrar com chave de ouro, vamos para o núcleo Persona clássico. E aqui, eu presenciei muita coisa. Comentário 1. Persona perdeu a essência. Eu adoro esses, porque esses são os essentivos de vez, né? Não é mais essentivo. Ih, não. Persona só se reinventou a partir do 3. Trazendo novidades e abraçando o fato que ele aborda uma temática escolar. Diferente de Shin Megami Tensei. Inclusive, Persona 5 teve um leve retorno aos Aises. Buscando trazer de volta diversos elementos dos Personas clássicos. Comentário 2. Persona 5 é amado pelos otakus por causa das paradas pra virgem. Deve ser porque não conseguem ter aquilo na vida real. Ha, 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 ha. O famoso xingar as pessoas ao invés de utilizar argumentos decentes. Clássico. Comentário 3. O pior é quando a pessoa só jogou Persona 4 e Persona 5 e já se diz fã. Aparentemente, na cabeça dos saudosistas, tu não pode ser fã se só jogou os dois jogos mais recentes. E tem que jogar tudo. Porque senão, não pode. Se jogar só os modernos, não conta, não pode ser fã. Porque o síndrome do hipster não deixa. E aparentemente, ele manda na parada. Manda na Atlus. Manda no Persona Studio. Na base de fãs também. Se ele diz que não pode, é porque não pode. Ha, 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 ha. Uma grande piada esses caras. Comentário 3. Persona 5 é o jogo mais mal escrito da série. Persona 4 não tem alma. E Persona 3 é o menos pior. Ainda assim, são bem diferentes do Persona 1 e Persona 2. Que são ótimos. Aqui, é o cúmulo do saudosismo, né? Tá lá em cima. Comentário 4. Os ignorantes que nunca jogaram Persona 1. Não sabem porque sempre tem uma borboleta no começo do jogo de Persona. E mesmo assim, fazem sensacionalismo. Sem saber. Ok. Primeiro, qual a diferença? A borboleta em Persona, ao menos nos modernos, não é algo extremamente importante pro entendimento da narrativa. Pra Persona 5, até que tem sua importância. Mas não tem o mesmo significado, mensagem e referência que os outros jogos. Então, qual o problema, sabe? As pessoas podem não jogar Persona 1. Tá tudo bem. Até porque os Personas, em sua maioria, servem como jogos independentes. Então, a pessoa pode jogar só Persona 1 se quiser. Pode jogar só Persona 2 se quiser. Pode jogar só Persona 3 se quiser. Pode jogar só o 4 se quiser. Só o 5. E ela pode jogar só um. E já se dizer fã. Tá tudo bem. Comentário 5. Meu sonho é que Persona 5 seja deletado da existência. Ok. Comentário 6. Não deve ser tão difícil fazer uma outra versão de Persona 4. Basta remover eventos inúteis como The King Game. Acho que se levarmos comentários desse tipo em conta, dá pra entender porque muitos dizem que Persona 4 é superestimado. Momentos como o Osama Game de Persona 4 são essenciais. O forte e um dos pontos mais elogiados do título são os personagens presentes ali. E eventos como a viagem para a praia, o Osama Game e etc. São coisas que constroem aqueles personagens e criam um laço ainda maior entre eles e o jogador. São eventos e acontecimentos divertidos que lhe dão a sensação de estar se divertindo com amigos. Como na vida real. Comentário 7. Persona 5 The Royal uma obra-prima? Nunca. O jogo é um título extremamente preconceituoso e feito apenas para os otakus virgens que não conseguem ter relacionamentos na vida real. Persona 4 é outro super homofóbico. Por isso Persona 1 e 2 são melhores. Além de serem muito mais parecidos com Shin Megami Tensei. E ok, agora esse junto do último comentário merecem uma resposta e apontamentos bem mais sérios. Sobre Persona 5 The Royal ser uma obra-prima, eu não responderei a isso porque seria quase que uma análise. Então eu deixarei para responder essa questão com minha análise do jogo, na qual estou trabalhando conforme progrido no game. Agora, sobre o título ser extremamente preconceituoso. Bullshit. É distorcer os fatos para conseguir algo para atacar. E isso serve tanto para Persona 4 quanto para Persona 5. Persona 4 é um título que consegue abordar temas extremamente delicados. Inclusive a homoafetividade com o toque certo para sua época. Ele faz isso de forma sutil e sem acabar caindo no fanservice ou no ser ofensivo. Enquanto isso, Persona 5 pode se dizer o mesmo. Ele é um jogo super importante e que não serve para atacar minorias. É uma obra que trabalha os problemas da nossa sociedade de uma forma super incrível e muito bem feita. Claro, ele tem seus tropeços. Assim como todo jogo da série. Ele traz piadas relacionadas a certos temas que não precisava. Ainda mais tendo em vista sobre o que o jogo trata. E embora esse seja um humor japonês, ainda é um tropeço que o jogo apresenta. Mas de forma alguma é um ponto que serve para mostrar como o jogo é preconceituoso. No fim, isso é apenas uma piada infeliz e não funcional para o que estão tratando naquela história. Agora, avançando, a parte besta do comentário sobre o jogo ser feito para otakus virgens, eu nem preciso comentar. Persona é uma série que atualmente conta com jogadores de diversas idades, inclusive pessoas casadas. Então, dizer algo desse tipo é só uma ofensa sem sentido para tentar desesperadamente chamar atenção para as firmações e argumentos apresentados. Já a parte de Persona 1 e Persona 2 é saudosismo extremo. E por mais que eu não tenha jogado Persona 2 ainda, eu não preciso fazer isso para dizer que o nível de qualidade de algo não será medido com base nos erros ou acertos de uma sequência. Ou semelhanças com obras X. Além que eu possa não ter experimentado e pesquisado muito sobre Persona 2, mas o mesmo não serve para Persona 1. E aí eu posso dizer com tranquilidade que é inegavelmente um jogo muito inferior aos três jogos modernos da série. Seja em sua escrita, em sua história, em seu elenco, tudo acaba estando abaixo de suas sequências. Até mesmo para sua época, ele é um jogo problemático e mediano para baixo. Isso que nem estou levando em conta a jogabilidade extremamente arcaica e desagradável. E para terminar, vem cá. Um segredinho? Você atacar os jogos modernos não vai fazer dos clássicos melhores. Enfim, para o último comentário. Comentário 8. Tem gente que leva muito a série na hora de falar que os Personas modernos são melhores. Sabe? Principalmente a parte da fanbase que só joga o 5 e já quer chamar de melhor jogo da série. Sendo que não é. É sim. Eu pessoalmente tenho o 3 como favorito. E não zerei o 1 e o 2. E o 5... Ahn... Eu não quero criticar, mas não é dos melhores. E o 4, eu só vou dizer que é overrated pra caralho. Vejo muita gente chamando de melhor jogo já feito. E passa longe de ser isso. Gostar de ter como jogo favorito? Ok. Só não vem querendo falar que é o melhor já feito e impor isso. Acho incrível como sempre tem que desmerecer o Persona 4 e o Persona 5. Sempre o motivo é... Ah! É overrated. Não é dos melhores. Puta crítica. Dá pra botar no verso do jogo já. Ha! É pra rir. Piada, né? A crítica mais idiota a Persona 1 e Persona 2 é de longe a falta de social links. Ótimo. Qualquer um tem direito de gostar de algo e não gostar pelo motivo que quiser. Agora chamar de ruim por não ter social link? Não. E sobre o Persona 5 estar atrapalhando Shin Megami Tensei 5? Não posso dizer com certeza. Mas assim, a Atlus tá focando recursos e tempo dela em spin-offs de Persona 5. Então mesmo que Shin Megami Tensei 5 esteja em desenvolvimento, ele podia estar sendo desenvolvido bem mais rápido. É só comparar com a Golden Age de Shin Megami Tensei. Onde tinha uma porrada de Shin Megami Tensei e spin-offs da franquia saindo. Realmente, é bem diferente de agora. Só falando que agora os spin-offs saindo de Persona e não Shin Megami Tensei. E também, fora isso, acho que as pessoas não param pra pensar que antigamente um jogo levava menos tempo pra ser produzido. Tinha jogo que era feito em 5 a 12 meses. Hoje em dia não é bem assim, né? Mas nenhum sendo milcado igual Persona 5. Então querendo ou não, Persona 5 tá atrapalhando. E... Vamos só dizer que Shin Megami Tensei 5 seria bem melhor que Persona 5 Dancing, Persona 5 The Animation ou Persona 5 Scramble. Acho que não precisa ser um gênio pra saber disso. Só pra ver o futuro. Agora, em relação a Persona 5, se for pra dizer o que realmente me incomoda naquele jogo, personagens precisam de social link pra se desenvolverem direito. Narrativa é previsível. Plot não é bom e é bem overrated, assim como qualquer coisa desse jogo. E etc. Outra pra capa de revista. Não é bom e é bem overrated, assim como tudo desse jogo. Aí alguém pergunta. Ah, mas por quê? Porque sim. E é isso. Ha. Ah, e aqui eu vou ter bastante o que falar. E é curioso que esse comentário não é bem de um saudosista. Embora a linha de raciocínio seja bem próxima. Acho que aqui eu posso dizer que o que temos é uma mescla de saudosista com o... Mas vamos lá. Por partes. Uh, até me alonguei aqui. Que emoção. Tô me sentindo igual no vídeo resposta sobre a economicidade. Enfim. Vamos começar pelo ponto que as pessoas levam a sério sobre falar que os jogos modernos são melhores que os clássicos. E aqui vamos tirar o Persona 2 pra fora, pra escanteio. Pelo fato que eu não joguei ele ainda. Porém, eu já comentei aqui rapidamente que o Persona 1 acaba sendo inferior em todos os aspectos aos outros jogos. Seja por inexperiência da equipe na época, a época do lançamento do jogo ou outro fator. Então sobre isso, não tem muito o que dizer. O caso é que as pessoas levam isso a sério porque é um fato. No caso de Persona 1, ao menos. Ele é inferior aos jogos modernos. Fora que... Uma pergunta. Como você pode criticar o fato dos jogos serem criticados e tentar defendê-los se você nunca os jogou ou experimentou? Isso é basicamente uma contradição e hipocrisia, tendo em vista o que foi dito sobre os fãs que apenas jogaram Persona 5. Sobre a parte do Persona 5, eu posso dizer com tranquilidade que joguei basicamente todos os jogos da série Persona, com exceção dos 2-2, né? E alguns spin-offs. E no fim, criticamente falando, sim, acredito que Persona 5 The Royal seja o melhor jogo da série. Mas eu não me aprofundarei nisso e deixarei a análise do Royal falar por mim no futuro. Então, apenas irei contestar os argumentos utilizados contra o jogo que foram ditos mais à frente. Agora, é interessante que em seguida os comentários são... Não joguei Persona 1 e 2, meu favorito é o 3, o 5 não é grande coisa e o 4 é muito overrated. Cacetada, é a síndrome do c*** elevado ao quadrado isso aqui. Mas, falando sério, apenas dizer isso é complicado. Eu vejo diversas pessoas chamando o Persona 4 de overrated. Mas na hora de usar argumentos para a crítica, são coisas rasas, vazias, superficiais ou que não fazem o menor sentido. E eu também consigo dizer o mesmo sobre Persona 5 na maioria dos casos. Com isso de lado, a parte sobre o Persona 4 ser o melhor jogo já feito para alguns e muitos tentarem impor tal opinião nas pessoas, eu não vou me estender no assunto. Geralmente, quando a pessoa diz que algo é o melhor jogo, ela não está sendo 100% crítica, analítica. E se uma pessoa está tentando impor qualquer coisa na outra, independente da situação, já é errado. Não precisa nem falar de jogo ou de Persona. Então, não tem muito o que ser dito sobre isso. Mas que Persona 4 é um ótimo jogo da série, ele é. E com certeza merece todo o reconhecimento que ele tem. Agora, seguindo em frente, na parte do Persona 1 e Persona 2, o que foi dito é óbvio. Embora, vale ressaltar que todas as críticas que eu já vi acerca dos títulos clássicos, nenhuma foi sobre não ter social link. Eu nunca vi tais argumentos sendo utilizados por alguém. Até porque não faz o menor sentido. Isso não serve de crítica. Os problemas dos Personas clássicos não são falta de social link ou mecânicas presentes nos games modernos. Contudo, esses serem motivos para algumas pessoas não quererem jogar aos jogos é totalmente compreensível. Já que isso vai de cada um. Então, dito isso, vamos apenas seguir em frente. Agora, retornamos para um dos pontos que os fãs de Shin Megami Tensei mais gostam. Eles adoram culpar Persona 5 por ser o jogo mais popular da Atlus. Persona 5 atrapalha o desenvolvimento de Shin Megami Tensei. Eu já comentei disso por cima, e não foi só nesse vídeo. Mas vamos lá. Primeiramente, como eu já disse hoje, é óbvio que a Atlus recentemente vem investindo mais em Persona e em spin-offs da série. Afinal, essa é a série mais popular do estúdio no momento. E querendo ou não, ainda estamos falando de negócios. É natural. E ainda assim, isso não mata, atrasa ou impede o desenvolvimento de Shin Megami Tensei 5. Até porque, como já cansei de dizer aqui no canal, o Persona Estúdio é o responsável para o Persona. E essa é a segunda divisão interna da Atlus. Os títulos Mine Line de Shin Megami Tensei tem a primeira divisão interna encarregada para o desenvolvimento dos jogos. São times separados. Um não interfere no trabalho do outro. São duas equipes diferentes. E sobre o fato de antigamente não existir Milk para com Shin Megami Tensei, se segura na cadeira, porque isso pode ser meio chocante. O Milk sempre existiu. Simples assim. Shin Megami Tensei tinha diversos spin-offs. E isso é o que a Atlus está fazendo com Persona agora. A diferença é que em Shin Megami Tensei não focavam em fazer um derivado direto de um dos títulos numerados. Até porque a popularidade da série era menor. Sendo assim, os desenvolvedores aproveitavam o fato da série Shin Megami Tensei ser bem mais expansiva. E utilizavam disso para criar spin-offs que trabalhassem outras abordagens e temáticas diferentes da sua série principal. Atualmente, a produção de diversos spin-offs na Atlus está acontecendo da mesma forma. Só que com uma abordagem diferente, qual a série Persona e sua popularidade propicia. Persona tem um cast muito carismático e forte em cada um de seus jogos. E ao ter de passar um ano com aquelas pessoas, o jogador acaba se apegando. Com isso em mente, os desenvolvedores utilizam dessa oportunidade para gerar novas histórias com os grupos no qual você se apegou naquela experiência. E não apenas isso. Com a popularidade crescente, os devs aproveitam para realizarem jogos feitos em colaboração com outros estúdios. Diminuindo assim a carga de trabalho da equipe do Persona Studio, que já é pequena, e conseguindo atingir outros nichos. E novamente, como eu disse, isso é o natural. A Atlus não tem o luxo de focar em um título numerado principal. Ela não tem o luxo de passar seis anos em apenas um jogo de cada uma de suas franquias. Ela precisa produzir para ter dinheiro e se manter de pé como empresa. E é óbvio que ela vai seguir o caminho qual é mais vantajoso. Fora que na maioria são todos ótimos jogos. E esses ótimos jogos estão rendendo e trazendo mais dinheiro para o estúdio. Dinheiro que será investido em projetos e não necessariamente apenas em jogos da franquia Persona. Então, não tem o que reclamar. E seguindo em frente com esse assunto, aqui temos um dos argumentos mais idiotas possíveis. Ninguém tem como dizer que Shin Megami Tensei 5 será melhor que todos os derivados que Persona 5 teve. Sabe por quê? Porque Shin Megami Tensei 5 ainda não lançou. Mais do que isso. Tudo isso aqui presente são coisas completamente diferentes. Persona 5 Dancing é um jogo rítmico. Persona 5 Scramble é um Musou realizado em parceria com outro estúdio do ramo de Musou's. Shin Megami Tensei 5 é um RPG principal que em sua produção tem total foco por parte do primeiro departamento da Atlus. São jogos completamente diferentes. Uma comparação entre eles não faz o menor sentido. Ah, mas Kaichou, e Persona 5 The Animation? Por que você não falou desse? É porque é muito ruim? Então, eu não falei desse aí? Pelo simples motivo que você botar essa adaptação pra anime aí é o mesmo que colocar os mangás e merchandises de Persona 5 no meio. É outra coisa dita aqui que não faz o menor sentido. Persona 5 The Animation é uma adaptação pra anime realizada pelo estúdio Cloverworks. Ele não é uma produção da Atlus. No máximo tivemos a presença de cabeças do Persona Studio para guiar o projeto. E ainda que com isso, como eu mencionei no meu vídeo sobre o desenvolvimento de Persona 5 The Royal, essas pessoas estavam trabalhando em jogos ao mesmo tempo que auxiliavam na produção do anime. Então, simples. Não atrapalhava sequer Persona. Então, não tem como isso atrapalhar Shin Megami Tensei 5. Para finalizar esse assunto, que eu acho que nem deveria estar gastando tanto tempo, mas... Tamo aí, né? Vale dizer que Persona até pode acabar interferindo em Shin Megami Tensei alguma hora indiretamente. Mas não vai ser no meio de produção e desenvolvimento. Mas sim, agenda e calendário. O que eu estou querendo dizer é que pode vir a acontecer de um jogo ter de ser lançado posteriormente a outro. Pra datas não se chocarem... E etc. Mas é apenas isso. E é apenas um... Pode acontecer. Que mesmo que aconteça, talvez nem saibamos. E agora, para acabar com esse comentário de vez, eu já posso comentar apontando o fato que a pessoa não fala como se estivesse comentando os defeitos de Persona 5, mas sim como se estivesse falando sobre o que a incomoda. O que por si só já deixa o comentário meio... Ok, então... Você diz que o jogo não é dos melhores e ninguém pode dizer que é o melhor da série com base na sua opinião e suas preferências? É isso? Protagonistas mudos me incomodam na série, mas... Então eu posso usar isso como defeito e como argumento pra crítica? Eu acho que não, né? Mas mesmo que com isso, vamos lá. Podemos começar falando sobre os personagens precisarem do social link pra se desenvolverem. E isso é óbvio. É um recurso do jogo e está lá para ser utilizado pelos jogadores e desenvolvedores. E não apenas isso, eles possibilitam justamente você trabalhar os personagens melhor e com uma maior proximidade. Muitas pessoas não percebem e não entendem que a trama de Persona 5, conforme avança, é muito menos pessoal. E aborda problemas em escala muito maiores do que os indivíduos do seu grupo. E enquanto que com tudo isso ela ainda traz um desenvolvimento para os personagens, ela não pode focar majoritariamente nisso. Porque o que está sendo trabalhado ali é algo muito maior. Justamente por isso, os personagens do jogo têm um desenvolvimento e maior entendimento em seus social links. É uma ótima utilização desse recurso e mecânica do game, pelo fato da narrativa ser algo mais impessoal. Fora que Persona 5 é o jogo onde melhor conseguem mesclar e integrar isso na gameplay, combate e etc. do jogo. E é meio óbvio, mas os confidantes não estão lá para serem deixados de lado. Eles estão lá para os jogadores fazer. Aquilo também é conteúdo do game. E mesmo que com tudo isso, os social links têm o cuidado de não apresentar uma virada para o personagem. De forma com que isso acabe sendo incoerente em relação à trama principal e os personagens. Os social links são um complemento. Muito bem feitos e igualmente muito bem utilizados. Agora, sobre o fato da narrativa ser totalmente previsível, esse é um ponto complicado. Porque, ao mesmo tempo que isso é algo que varia muito de pessoa para pessoa, eu acredito que ela ainda vai ser bem inesperada em vários momentos para qualquer um que esteja experimentando pela primeira vez. Claro, a narrativa do jogo tem seus momentos de previsibilidade. Mas muitas vezes são pelo jogo querer isso, ou pelo fato de muitas coisas serem pontos-chaves que acontecem em todos os jogos da série. E ainda que dessa forma, o jogo se preocupe em construir tais momentos de maneira que faça total sentido e seja bem amarrado dentro da narrativa. Por fim, o último argumento utilizado é tão vago que é mais fácil rir do que contra-argumentar. Essa é a forma mais fácil de tentar criticar algo e falhar miseravelmente. É quando existe algo popular e você apenas chama aquilo de overrated. É uma crítica vazia que apenas mostra seu descontentamento com a popularidade que aquilo tem e, na maioria das vezes, parte muito mais do pessoal. A história de Persona 5 consegue abordar diversos problemas da nossa sociedade e apontar coisas sérias com as quais deveríamos lidar. Ela faz isso majestosamente, focando principalmente no Japão. Mas também servindo para o resto do mundo. E o cuidado para que isso aconteça da melhor forma possível é perceptível. Sejam com nomes, visuais, jogo de palavras, design e até mesmo a escolha da cidade onde a trama se passa. Aqui temos uma história que, ainda que com seus tropeços, consegue se manter facilmente no positivo e trazer uma excelente experiência para o fazer pensar. E o mesmo pode ser dito sobre os outros aspectos do jogo citados como overrated. Porque, querendo ou não, gostando ou não, tudo em Persona 5 tem um carinho e atenção absurda. E por isso é tão elogiado. A HUD, a UI, os menus de Persona 5, todos são incríveis. Se movimentando e utilizando 3D com perfeição conforme você decide pelo que quer. Não apenas são um colírio para os olhos, como também representam perfeitamente o tema do jogo ou do momento ali presente. Sem contar o fato que sempre casam perfeitamente isso com a música, qual muitas vezes trazem um significado e peso ainda maior para aquilo. E aproveitando que estamos falando de arte, o estilo de arte desse jogo é deslumbrante com uma vasta gama de possibilidades que traz uma sobrevida para ele. Seja no combate ou em outras situações. A trilha sonora é tão excelente quanto. A OST de Persona 5 consegue transparecer o que cada momento precisa. Seja apenas com o instrumental ou com as letras de suas músicas. Até mesmo o combate por turno abandonado por várias franquias é excelente aqui. Conseguindo facilmente ser um dos melhores combates do mundo dos jogos. O combate de Persona 5 é extremamente dinâmico, ágil e diversificado para que possa continuar entretendo o jogador por centenas de horas. Tudo isso é incrível. E muitas dessas coisas não são encontradas em outros jogos. São motivos de elogios e com certeza não estamos tratando de um jogo overrated. A realidade é que jogos não se tratam apenas de uma história. Não se tratam apenas de jogar. Não se tratam apenas de uma música ou do que você está vendo com seus olhos. É uma mescla de tudo isso no qual o resultado acabará lhe proporcionando uma experiência. E quando você vai analisar um jogo, tem que levar em conta tudo. E como as coisas funcionam separadamente e em conjunto dependendo do contexto ou situação. Bom, no final eu acho que me estende demais com esse vídeo. Mas eu falei um pouco sobre o que eu queria falar. Além de, claro, mostrar um pouco de como tudo isso acontece na realidade. Acho que o mais surpreendente é que eu ainda tenho algumas coisinhas para dizer. Na verdade, eu tenho uma mensagem para aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Eu já falei isso, mas irei reforçar. Todos os comentários que mostrei hoje foram retirados da internet e infelizmente são reais. Surpreendentemente, eles ainda são os mais leves. Já que tem muitos compostos apenas de ofensas que sequer valeriam a pena aparecer aqui. Os fãs mais ignorantes ou cegos são capazes até de dizer coisas como... A Atlus precisa saber balancear a fanbase. O que não faz sentido. As coisas não funcionam assim. Essa não é a responsabilidade da empresa e a base de fãs é construída com os novos jogos. E com os fãs já existentes. Uma série ficar popular ou menos popular é imprevisível. E eu acho que independente disso, o certo seria aproveitar dos jogos de Shin Megami Tensei e Persona. Igualmente. Claro, cada um pode gostar ou não gostar. Mas eu acho que o mais importante e o principal é saber respeitar ambas as séries. Esses comentários que eu trouxe aqui vieram do Facebook, do Amino BR, do YouTube e do Twitter. Algumas das pessoas falavam português. Outras eram de fora e não falavam nossa língua. E eu posso estar parecendo traçar um caminho confuso. Mas o que eu quero dizer com isso é que o meu intuito com esse vídeo não é trazer hate. Ou apenas mostrar como a base de fãs de Persona e Shin Megami Tensei é tenebrosa. Não. Até porque essa não é a totalidade dos fãs das séries. Eu fui muito bem acolhido pela fanbase. Eu faço parte dessa fanbase e tento o meu melhor para ajudar os novatos e incentivar a experimentar tanto Shin Megami Tensei quanto Persona. Então é certeza que isso não é 100% da base de fãs. Mas ainda é uma porcentagem suficiente para a gente se amedrontar com os monstros que tem ali dentro. Ainda é uma porcentagem capaz de fazer muito barulho. Muitas vezes pessoas são afastadas de uma série por causa dos fãs. Muitas vezes certa obra é mal vista por causa dos fãs. E esse caso me dói o coração. Afinal, Persona é minha série favorita. Então, esse vídeo é mais para mostrar isso e trazer a mensagem para que aqueles que gostam desses jogos possam contribuir para a melhora. Sejam amigáveis com novos jogadores. Aproveitem de ambas as séries e se permitam experimentar. Sejam felizes e se preciso critique aos jogos pelos seus defeitos e não para usar discada ou trampolim para o seu preferido. Seja como o cara que fez esse comentário que lerei agora. Eu vou esconder o nome dele, porque não sei se ele gostaria de aparecer, já que não é alguém próximo. Mas ainda assim, seja como esse cara e siga o comentário dele. Eu conheci toda a série Shin Megami Tensei através de Persona 3. Uma vez cheguei na casa do Bananon e vi ele lá e pedi emprestado. Joguei inteiro, sem parar e me apaixonei. Logo depois vim em uma loja Persona 4 e não pensei duas vezes antes de comprar. Mais uma vez joguei sem parar e mais uma vez me apaixonei. Depois disso, fui cada vez mais fundo e descobri o Shin Megami Tensei e outras subséries. Hoje em dia, é uma das minhas franquias favoritas. É uma grande babaquice as pessoas ficarem dividindo a fanbase com rinhas idiotas de Shin Megami Tensei vs Persona. Persona anda fazendo muito sucesso? Ótimo! Quem sabe agora com o lançamento de Shin Megami Tensei 5 isso mude. E se não mudar também? Não tem problema. Enquanto a série estiver fazendo sucesso, nós é quem saímos ganhando com mais jogos e tudo mais. É hora de todos ficarem unidos e cobrar a Atlus por qualidade em seus jogos. Não só de uma franquia ou de outra, mas de todos que ela possui e somos fãs. Seria perfeito que ela lançasse seus jogos em todas as plataformas. Mas não é tacando pau em uma parte da franquia que vamos conseguir isso. E sim demonstrando nosso suporte a ela e mostrando o que queremos. O povo tem que simplesmente deixar de ser babaca e ter bom senso. Assim nós teremos mais qualidade, variedade e uma fanbase menos tóxica. Eu posso dizer que o meu herói não usa capa. E ele é essa pessoa. O que ele falou é o que eu passo adiante. Da mesma forma que digo para fazer sua parte acolhendo os novatos da série Shin Megami Tensei ou Persona. E eu posso dizer que ao menos é isso que eu tentarei fazer aqui com o canal. E se esse quadro realmente virar uma série, eu espero que da próxima vez que eu venha aqui, seja para falar de uma comunidade boa e acolhedora na maioria. Como a de Final Fantasy XIV. Até porque como eu já disse, o meu intuito aqui não é apenas julgar, mas sim passar uma mensagem ou elogiar determinada base de fãs de alguma série ou franquia. E papo reto, não gostou do vídeo, não gostou da crítica, quer xingar? Sinta-se livre para fazer isso nos comentários. Como o Yoko Taro disse, viva a liberdade. Só manda. Pode falar o que quiser. E pode xingar à vontade. Só vai. Manda. Manda. Sabe por quê? Porque é o seguinte... De toda forma, agora o que o futuro nos reserva é um mistério. Shin Megami Tensei 5 está chegando e os 25 anos de Persona também. E eu só espero que o futuro de ambas as séries seja positivo. E que a fanbase acorde para a vida. E além de se unir, aprenda a aproveitar ambas as séries sem ressentimentos e besteiras. Enfim, agora eu apenas agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Eu fico muito grato por isso, então muito obrigado pelo apoio. E eu peço para que me ajudem em mais uma coisinha agora. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Mande ele para seus amigos, sua namorada ou namorado, para podcasters ou youtubers. Apenas espalhe a palavra, pois é isso que mantém o canal de pé. Claro que tão importante quanto é a sua opinião. Então também deixe seu like ou dislike. E comente para mim saber o que achou do vídeo. Agora, se você é novo e caiu de paraquedas, faça tudo isso e se possível se inscreva, caso tenha gostado do vídeo, é claro. Para assim não perder ao conteúdo futuro do canal. Basta clicar no botão vermelho logo abaixo e após isso no sininho. É rápido, simples e não custa nada. Além disso, eu gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a todos que apoiam ao clube e comentaram no último vídeo. Então, muito obrigado, Josiane Vasseli, Tales Brandão, Victor Lanes, Ren Ren e MarfBR, Francisco Edjúnio, Bifest e FDark12. Vocês são realmente incríveis e é graças a todos que eu continuo com esse trabalho. O incentivo de vocês me move para frente e incentiva a continuar produzindo para o Catarse Club e sempre me empenhando para poder entregar o melhor vídeo com a melhor qualidade. Então, hontoni arigatouzaimasu. E agora a novidade, se você gosta muito do canal, agora tem como entrar no grupo do Facebook do Catarse. Não é um grupo no Discord, mas ao menos eu consigo administrar. É tudo bem calmo, porque por enquanto tem pouca gente, mas não é totalmente morto. Às vezes eu também aproveito e posto notícias sobre jogos ou sobre o próprio canal. Então, para quem quiser, o link do grupo estará na descrição. E para finalizar, um obrigado mais que especial para o Fox Tsukino que fez a thumb para este vídeo. Ele é um inscrito do canal e se ofereceu para isso, de eu nem sei como agradecer. O único ponto estranho é que ele é o mestre dos magos do Catarse Club. Ele aparece uma vez a cada década, fala algo, ajuda e pá, sem gente boa e some. Mas, muito obrigado Fox e espero poder vê-lo em breve de novo. Dito isso, o fato é que por hora eu sou o presidente desse clube. Agora, nesse fim de ano, os vídeos talvez sejam menos frequentes por causa de faculdade e por causa do grande projeto de fim do ano que é o Catarse Awards. Logo, eu já estarei abrindo a votação das premiações populares. Então, eu peço que fiquem atentos para poder participar. Mas, o caso é que eu espero poder ver todos vocês no próximo domingo. Seja com um vídeo ou mais uma live. Aqui, no Catarse Club. Eu sou o Catarse Club.